No vídeo de hoje eu vou desafiar vários ginásios aqui do Poké Crias Então assiste o vídeo até o final e veja se eu ganho as insígnias ou não Bom rapaziada, hoje é o dia que eu finalmente vou desafiar os ginásios aqui do Poké Crias E o primeiro ginásio que eu vou desafiar vai ser aquele dali ó, o do tipo Fada E pra lutar contra esse ginásio eu vou estar usando esse time que eu tô aqui agora Vai ser meio arriscado porque eu tô indo com um célebre, mas eu acho que esse daqui é o time ideal Até porque a fraqueza do tipo Fada é tipo metal e tóxico Eu tô indo com o Troxtricide, que ele é tóxico É, eu acho que eu falei que certo né Eu tô indo com o meu Machamp, Bomb Sharp que é metal e Dark Com o Lucario que é lutador e metal Com o meu Mewtwo que ele é psíquico e lutador porque eu vou usar a Mega X E o meu célebre que vai dar contenção ao time Vai ser com esse time que eu vou desafiar o tipo Fada Chegando aqui no ginásio do tipo Fada tem o Vinícius E aí Vinícius, de boa? Esse daqui é o ginásio de Fada, caso queira desafiar, descubra a entrada Cara, já sei onde fica a entrada É só eu seguir reto e apertar o shift aqui ó Pronto, tô na entrada Só falta achar o câncer, já tava aqui Eu sempre tô aqui É sério cara, tipo, aí todo no escuro Bom, hoje eu quero desafiar o seu ginásio cara Então, você acha que ganha? Cara, eu não sei, mas eu quero tentar Olha, e se você perder? Ah, se eu perder eu perdi cara Assim, eu tenho um negócio no meu ginásio, tá ligado? O que? A pessoa que perde contra mim, ela me deve uma coisinha Se você perder contra mim, você tá me devendo uma coca Uma coca? Tá bom, fechou, tô pronto Quando você quiser você começa Só que assim, calma, não terminou ainda Tá, pode falar A coca, mano, tem que ser zero e quatro litros Vambora Nossa senhora, onde eu vou achar isso? Mas beleza Tem alguma regra, tipo, trocar de pokémon e etc? Só isso, é a única regra da coca Ah, então tá bom, então tá aqui meu primeiro pokémon, cara Celebi alien? É, eu vou começar com o Celebi, cara É diferente, né? Vamos ver se você derrota o Celebi Você mega evoluiu já o seu, cara É a única mega evolução que eu tenho Nossa, não dá de primeira, assim Bom, é que o meu Celebi é mais contenção pro time, tá ligado? Pronto Então O que? Não deu dano Não é pra dar dano, cara Ué? Beleza Ele só dá pra morrer? Não, tipo, não é pra dar dano, mas ele... Eu não vou conseguir explicar Tá, já que é um mega, cara Eu vou tentar eliminar a sua mega primeiro Mas se isso não funcionar Esse mano não Por quê? Não gosto do Mach-Up Nossa, cara Mas ele não tem nada de ataque, velho Não, não tem nada de speed O problema é, mano O último Mach-Up que eu vi, não gostei não Sério? Não, por quê? Mano, eu sou do tipo lutador, né Eu tenho que ter um dele Nossa, Maguerna Então eu vou te derrotar com o ataque do lutador Nossa, cara Pior que é o Maguerna É o triste, viu? E ela pega seus estados, né? Difícil, viu? Aham Nossa, mas vai ser muito difícil, mano Ó, mega, Mewtwo ainda É, o meu é um mega X, né Porque eu sou do tipo lutador Aí eu tenho que ter um Mewtwo lutador Mas eu acho que não vai dar muito dano, não, cara Valeu Nossa Você foi a primeira pessoa que não foi derrotada com o Z-Move da Maguerna É sério? Você soltou o Z-Move? Aham Mas o triste é que você ataca... Ah, você não ataca primeiro Não, não, é um Mewtwo, cara Não, eu achei que você ia atacar primeiro Mas é que o da primeira rodada eu usei o ataque errado Eu vou... É, eu achei que eu ia perder, cara Eu vou... Uh, tá por fim Tá, eu acho que... É, aqui eu não tenho muito ataque pra bater nele, não, cara Calma E aumentou o seu speed também Na outra eu ataquei primeiro E aí? E aí que eu tô numa situação... Vem Delicada Eu vou fazer algo, então Ah, por que... Oxe, por que você colocou o Sharnes? Tá, entendi muito bem Bom, eu... O quê? Ufa O meu lugar tem um speed muito alto, cara Não funciona em você, então volta pra isso Agora eu tomei aqui Nossa, mas esse tapo fina aqui é... Forte, hein Beleza Não Não Uh, boa Ah, agora... Agora é o meu filho Agora deu ruim total, cara Agora é o meu filho Nossa, agora deu ruim total zaço pra mim Aguenta o tapinho, amigo Leva no hit, vai Como assim falhou? Já era, deu ruim pra mim, cara Nossa Deu ruim pra mim Nossa Ô, cara, posso pedir uma revancha agora com o time que eu ia vir? Pode Aí se eu perder eu fico devendo duas coisas, pode ser? Pode ser, duas coca Duas coca? Tô pronto Beleza Aham Cara, mas eu acabei de fazer merda Não Eu usei o Z-Move sem querer É Mas eu não tô muito não Ah, se funciona eu não sei Mas eu vou... Eu vou torcer pelo meu speed, tá ligado? Eu joguei o Rayquaza Por causa do speed Então é Vai ter que ser Ataque, ataque, ataque agora Ganhou Boa Tá, vou ter que levar o máximo de Pokémon possível com o Rayquaza Crazy Oi, tô aqui Então, acho que só bateria crasha de novo Mano, acho que vai ser mega contra mega agora Vai Beleza Mas agora vai ser difícil Qual vai ter mais speed, hein, mano? Não, óbvio que é você, mano Você acha? Eu sou o Rayquaza, mano Eu sou o Rayquaza Mas ela também é rápida, cara Eu vou ter que te... Eu tô rápido que nem o Rayquaza É mais rápido, eu falei Uuuuuh Tá, mas o meu Rayquaza foi ataque, cara Esse é o problema... É um dos problemas dele, tá ligado? Nossa, minha filha tá que rápida Nossa Agora deu ruim total Tomou Mano, eu vou fazer uma loucura Tá, eu vou fazer uma loucura É, eu sabia que nem a Daldama Agora eu tomei Beleza Perdeu o seu principal, mano Perdi É assim E aí? Zera a hora Zera a hora Aham Mas eu não sei qual ataque eu dou nela, cara Mas nada bem real Mano, pensa bem, assim Tá infectando o Pokémon Nossa Você sabe o tipo, não? Ah, é fada Eu só sei que ela é fada Eu não sei se ela tem outra É, eu não sei É bem óbvio Metal É Nossa, cara Se eu soubesse Eu vinha com um ataquezinho de fogo que eu tinha Ah, eu não posso usar a Mega Pode crer Vou ter que ir com o normal Droga, tá Isso Isso aqui que vai ser difícil Você não mata, meu filho Mata? Não sei Vou tentar Não Nossa, o Shardass é muito tanque, mano E ele é mais rápido que o meu meu tio normal, sabia? Ele é o Pokémon perfeito, mano É mesmo? Uhum Beleza Boa Mano, você ficou com 3 de mim Ai Agora eu não vou atacar Eu tinha que guardar ele para usar Eu vou perder mais uma vez, cara Vou, vou perder Eu vou perder mais uma vez Acho que não, viu? Eu acho que sim Nossa Ah, cara Bom Depois eu venho de se desafiar, cara Perdido às vezes Eu já não tenho mais o que fazer, cara Bem Hum Assim, eu Na verdade, Crazy O que? Eu tenho uma propostinha para você O que? Pera aí, mostra o que está na sua mão de novo Isso? Ah, tá Isso não Ah não, eu só estava com isso Assim, eu tenho uma proposta para você Ah Pode ser interessante Só que aí você vai ter que pensar muito bem se você quer aceitar Pode falar Porque essa proposta vai não beneficiar só você, sabe? Uhum Ah, vai Ó Existem certas coisas, servidor, que você sabe que a gente vai conseguir, certo? Sim A proposta é o seguinte Se você Já sei, já sei Ó, me dá seu vestido Que nem que a gente vai a minha Não, não, não Eu prefiro conseguir na batalha, cara Certeza? Certeza, não Certeza Da próxima vez que eu venho aqui eu vou ganhar, mano Tá bom É que eu acho que eu montei um time muito nada a ver, cara Você que escolhe, mano Não, fechou então, fechou Era a chance de você Não, não, não Eu vou ganhar na batalha, no cru Tá bom É nóis, falou, cara Mano, eu tomei o pau pro ginásio do tipo fada Mas eu sabia que dos de hoje o mais difícil ia ser o fada Por isso que eu comecei por ele Mas vamos desafiar os próximos Bom, rapaziada O próximo ginásio é o mais perigoso, né? Até porque eu posso pegar fogo a qualquer momento Mas eu vou ir por cima E eu acho que já tá ali o livro de ginásio Opa, Drank E aí, mano? Mano, eu tô em busca da sua insígnia Já falo É isso aqui que você vai buscar? Uhum Vou tentar, né, mano? Vamos lá, então Já... Ah, já vai começar assim Assim mesmo, no cru, no cru Vou jogar até meu primeiro Pokémon Pra você poder escolher aí, hein? Ah, já montei aqui em um pra derrotar ele, mano Eu acho Já montei em um aqui pra derrotar ele É, vou tentar, mano Mas tem que ver se isso aqui vai pegar nele Pegou, boa Eita Nossa, mano Mas... Tá Mano, eu sempre esqueço, mano Mas esse bicho aí, ele é dragão e mais alguma coisa Não é, cara? Dragão e fogo, né, mano? Ele é dragão e fogo, né? Putz, é verdade Tá, eu vou chegar aqui E vamos Eu tenho que atacar primeiro, cara Mas, tipo, dragão tem muito speed Ih, deu ruim Nossa, mas como assim o seu Pokémon não tomou do, tipo, água? Tá, agora deu ruim pra mim, trancão Bom, já que você levou o meu Que eu ia mega evoluir Eu vou ter que mega evoluir esse daqui, cara Poxa, mas não evoluiu Tá Ele não tá mega evoluindo, tranc Acho que bugou, mano Nossa, cara Bom que eu perdi vida Um ruim que eu perdi muita vida não mega evoluindo ele Vamos ver se agora ele vai mega evoluir Agora ele vai mega evoluir, vamos ver Deixa eu ver o que eu posso usar contra isso aí Nossa, ele vai mega evoluir agora Já era pra ele ter mega evoluído faz muito tempo, cara Beleza Ele tinha que dar uma só Boa Ah, mano Não, ele fez a boa, pelo menos Vamos, ataque primeiro, por favor É, não ia dar pra atacar primeiro Mas agora vai vir meu Kyogre Ixi, isso aí é complicado, mano É um pouco, cara, mas Eu tô com um pouco de medo do seu Pokémon, eu assumo Beleza Boa, consegui Ai, tranc Nossa, cara Mano, vou ter que explodir o meu pra ganhar o teu, velho Aí, boiou Boa Tá, nossa, aqui vai vir um monstrinho, né Não foi Gigantamax? Ou não deu tempo? Eu esqueci de usar Nossa Você quer outra pra você usar a Gigantamax? Mano, você que sabe, velho Ah, não, vamos aí, vamos aí, vamos aí Vamos, danada Vai, vai, vai Eu gosto de batalha, cara Tá, vou começar com outro Pokémon, então Vai lá Beleza Mas tinha isso aí, mano É, tinha esses três Pokémon ainda Esse aí é muito, dá muito dano, velho Você acha? Nossa, mas ele errou o ataque É, daria muito dano se ele acertasse o ataque, né, Drank? Mano, pra ganhar desse daí eu vou usar a mesma técnica, mano Isso aqui, ó Mano, 1% É a mesma, cara Mas o problema é isso daí Cara, eu vou tentar fazer a mesma coisa, só pra levar ele rápido também Nossa, eu esqueci de colocar o ataque nesse, Drank Nossa, eu vim sem o Fissuri Tá, não tem problema, mano A gente vai ter que aprender a jogar com os erros Tá, espero que agora ele vire a Mega Evolução Pode falar Então vai ser assim, né? É, tenta... Ah, finalmente o Dynamex, cara Eu queria lutar com você usando o Dynamex, mano Sério Acho que você me leva ainda Eu já vim esperando o seu Dynamex Eu acho que não Vamos ver Não levo Fica muito, muito forte Se você levar o meu Gyro 2 em forma Dynamex, cara Eu acho que você ganha essa batalha agora É Agora eu acho que você ganha Mandando bem a realzinha Ganha não Ganha Tá Tá Tá, aqui eu... Vai começar a ficar complicado Ai O Kyogre vai levar tudo Ando, o Kyogre, ele é embaçado, né? Nossa, mas o seu Cinderace também é muito monstro, cara Olha isso Boa Ufa Acabou? Nossa, achei que tinha acabado Não, não Tá Aqui vai ser complicado, Drank Aqui eu acho que eu perco agora, viu? Agora aqui eu perco Não, se bem... Cara, véi Esse Pokémon que era pra ser um dos mais roubados do Pixelmon, véi É muito difícil Só que o Pixelmon cagou pra ele, véi E é muito difícil calterar ele Eu não faço ideia do que vai dar dano e o que não vai dar Bom Vou tentar esse Ai, cara É aqui não vai dar Vai pegar fogo, hein? Aqui não vai dar pra mim, mano Vamos tentar assim, só pra ver Nossa, é Não deu Nossa Tá bom Vamos mais uma pra desempatar? Vamos, mano Pronto Eu vou fazer uma técnica de doido Vai lá Eu tô usando as batalhas de ginásia pra testar meus Pokémon, sabia? Sério? Aham Cara, eu não sei se eu faço isso Mas ele é meio riscado Mas eu acho que eu vou guardar É, eu vou guardar Boa Tá, eu vou conseguir levar o seu primeiro Pokémon Sem sacrificar o meu Machunk Tá, agora Ah, eu vim esperando o outro, você acredita? Nossa, cara Ui Não, ele bate um pouco forte Beleza Agora tem que dar certo essa estratégia aqui, Drancão Vamos lá, mano Boa, deu certo Nossa, Dranc Se liga Vai ter uma brigada boa aqui agora, hein? Vai ter mesmo? Não, tá Não vai ser muito boa, não Vamos ver Esse seu Pokémon é muito embaçado, velho Ele é muito embaçado, cara Ele é muito bom, mano Ele é Eu acho que ele é o Pokémon mais chato Nossa, velho Ficou com 27% de vida Isso porque eu tô sem item, tá? Tá mesmo? Se eu tivesse com um Leftovers aqui, ele tava regenerando vida até agora Nossa, pior que a verdade Bom, agora eu vou ter que torcer pra esse Lugia fazer alguma coisa Porque eu tenho um Ice Beam, talvez dê muito dano nele Nossa É Bom, deu certo Agora complicou Falta quantos pra você? Cara, eu não sei se Thunder Rave vai dar muito dano em você, viu? Mas esse Pokémon, boa, paralisou Você não se levou, não? Não, mano Achei que você se levou Bom Vai usar o Recovery agora Vou mesmo Como você sabia? Óbvio, mano O Lugia só serve pra isso Você acha? Cara, eu vou tentar Mano, o pior é que você tá paralisado e atacando, cara Não tem sentido isso Você tá paralisado Ah, não, mano Beleza, boa Tá Vou de Ice Beam, cara Aqui vai ser batalha de assistência Sabe o que eu vou fazer agora, né, Drunk? Mano Você sabe que isso daqui vai ser muita batalha de assistência, né, cara? Caraca Será que você vai pelo Ice Beam? Não vai, mano Eu regenero vida agora, eu acho Vamos ver Não, não regenero Ufa Caraca, mano Volkane é muito tanque, cara Blaziken Tá, essa aqui é nova Eu achei que você não ia vir com ele, não Nossa, mas o Blaziken aqui Tomou, ele Cinderace Vai vir a Mega dele? Não, a Gigatamax Eu sabia, nossa Você tá fazendo alguma coisa aí, né, mano? Nossa, você quer fazer muita coisa Bom Se eu aguentar um tapa, eu levo ele Se aguentar Fala aí, que fofo Boa, Drunk Aí, ó 2x1, 2x1 Mano, você conseguiu ganhar Parabéns Aqui está a insígnia de fogo Do ginásio do Drunk Que isso, cara Muito obrigado Essa foi minha primeira insígnia, você acredita? Sério, mano? Aham, mano Perdi o pucã, cara Eu já tenho toda Só falta tudo o IND, na verdade Sério? Bom, eu acho que eu vou desafiar Todo mundo hoje Que estiver online aqui no servidor E depois eu vou ir contra o round Contra o Khan, mano Fechou Mano, se quiser uns pucãs emprestados Você fala, velho Mano, é que tipo assim Com o Khan eu tentei montar uma equipe Que era o equipe counter dele Só que não deu muito certo Então o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 Machamp Para dar hit kill, tá ligado? Eu vou colocar o meu Raikwaza E vou ver outros pokémon Que sejam um pouco tank Para aguentar lá, tá ligado? Pigmento tipo foda Mas eu acho que eu consigo ganhar Eu acho que eu não ganhei Porque eu joguei mal mesmo, tá ligado? Mas é isso Então, porque eu tenho aqui um Zacian Tem um Zacian Moscano Tiranitá Kyogre Groudon Essa coisa é de pokémon, então, né, mano? Tô, mano Não, mas eu vou tentar ganhar Só usando as minhas habilidades E os meus pokémon, cara Mano, se você passar do Khan Você passa do Felipe Você acha? Sim Beleza, então, bom Na verdade eu não sei Porque o Felipe é muito difícil também Eu vou fazer esse teste Valeu, Drank Falou Bom, o próximo ginásio que eu vou desafiar Vai ser o do tipo fantasma Todo mundo fala que esse daqui É o mais difícil, né? Então bora lá Nossa, acho que eu cheguei aqui Meu Deus, Felipe E toma Tá, porque você usou um Enderpeel E toma Tá, cara Eu não entendi nada Mas eu quero desafiar seu ginásio Mas, de novo? Não, é a primeira vez É a primeira vez, né? Quem voltou duas vezes foi o Drank Eu confundi É porque eu fui no teu ginásio já, né? É, você foi no meu ginásio Mas ainda não fui no seu Bom, você está pronto? Estou pronto Mano, eu estou bem curioso Sobre a estratégia que você fez Sério? É, porque seus pokémons Em teoria não funcionam, né? Mano, eu vim com um time Totalmente esquisito Acredito, acredito Vamos aí? Pera aí, eu só... Pera de olhar meu time Eu vou mudar agora de pokémon Eu vou mudar agora de pokémon Vamos, vamos Eu estou dando um negócio assim Tá, escolhe o número aí Para a gente começar com o pokémon da fileira aqui Ah, primeiro Eu vou começar com o meu primeiro Primeiro? Tá bom Vai Prisim, bora O meu primeiro é esse, velho O meu primeiro é esse? Nossa, agora surgiu uma grande dúvida Tá, bom Eu não sei Qual a sua dúvida? Não vai pegar Posso resolver? Eu fiz a pior merda de todas Eu também Meu ataque aqui Não tem nenhum ataque bom É que não vai pegar, ó Eu vou fazer isso só para... Ah, tá Achei que eu não ia mega evoluir Bom É que... Ó, eu estou usando um ataque físico Mesmo sabendo que não vai pegar Mas eu usei só por... Tá ligado? Por burrice Tá bom, é É Cara, eu não queria... Pô Dragão acente no ataque físico, pô É sim Óbvio que não, mano É sim, tá escrito físico Mano, eu tenho que... Deixa eu pensar Pensei Ai Ó, tá físico aqui Tipo dragão e fantasma Bom, vamos lá Ah Uh, como assim? Tá Cara, que mentira que foi isso Tá, o quê? O dano que você deu ali Mentiroso demais Não foi, cara Por favor, Darkrai Bem difícil, né? Cara, eu juro que eu estou muito nervoso, cara Nossa, meu ataque falhou Meu ataque falhou Ai, tu usou o ataque errado Ai, quase Tá, bom, tá safe O walk speed dele está legalzinho Qual vai vir agora? Cara Hum Mimikill É, esse daqui é um problema Você acredita? Beleza Beleza, perfeito Tranquilo Ele é muito um problema, meu Mimikill? É Caiogra, mano Por que você vai com o Caiogra, pro seu Juin? Não sei Não sei Mas eu falei que eu montei uma equipe muito aleatória Pra vir enfrentar Mas talvez esse daqui não vai ser bom Mas vamos lá Ah, sword dance, cara Você buffou o seu Mimikill? Não Nossa, cara Agora eu não vou pegar esse Talvez E se pegar também não vai dar dano Tá, deu um dano legal Mano, eu não sei o que você está fazendo, cara Beleza Ai, meu Deus Beleza, você me derrotou Tá Mano, por que você tem um Caiogra, mano? Esse aí foi o bagulho mais aleatório que eu já vi Não tem nada a ver É, eu falei que eu ia vir com ti muito aleatório Eu esperava tudo Menos que eu... Ai, meu Deus do céu O que eu fiz agora já ser pecado em 30 mil estados Eu não sei o que você fez Dragapult, né, cara? Nossa Eu errei muito Eu fiz muito no automático Tá, tá safe Vamos lá Mano, eu estou nervoso, mano Assumo Uh, boa Tá, aguenta um tapa Aguenta um tapa, por favor Necrosma? Por que você mudou? Para entender Tá, entendi, entendi Eu não entendi Putz, o Necrosma ele não pega tipo voador, né, cara? Tá, já que eu vi que aqui ele não estava dando dano Vamos tentar esse, né? Se der dano, é GG Pô, você atacou o primeiro Não O seu ataque só não funcionou, pô É sério? Putz, eu ataquei outro Porque eu achei que o meu ataque é... Ah Deixa eu deixar esse ataque Só para ver como é Ah, erra, por favor Tá, agora Deu ruim total Bom, vamos lá Mas, gente Mano, esse daí é bom contra o K, mano Mas contra mim, eu não sei se é Ainda mais contra o... É o Lunala com o Necrosma, né? Que eu estou, no caso Boa Nossa Agora se surpreendeu Se eu atacasse primeiro, era outro jogo aqui Hum, cara O problema... Eu acho que eu vou... Eu não sei Eu vou nesse aqui, vai Vamos Beleza Boa Já sabe Esse é o seu último? É Tá, sem problema Vamos aí Vai, por favor Que tem certo a estratégia que eu voltei Você ficou com dois na Champ, mano? Ah, como assim? Eu estava sem item Ah Vamos mais uma Vamos mais uma, por favor Bom, rapaziada Estou aqui editando o vídeo E eu vi que eu sou a pessoa mais imbecil de todo mundo Porque eu tinha tudo Literalmente tudo Simplesmente tudo Tudo pra ganhar do ginásio mais difícil de toda a série Na minha primeira batalha E o que que eu fiz? Eu esqueci de colocar o meu item numa Champ E não funcionou o ataque Fishery Porque se eu tivesse com foco chest Já era A vitória era minha Cara Você é muito burro, mano Eu vi com ele sem ir Eu esqueci de colocar o item dele, cara Tá bom, né? Dá pra ir mais uma, ué Se você quiser Dá mesmo? Dá, ué Dá, eu tô com tempo Tá Eu acho que eu vou fazer algum pouco mais Não, não Minto, minto, minto Dá pra gente ir mais uma Mas eu tenho uma condição também pra mim Ah Eu quero Eu preciso ser humilde emprestado pra uma batalha Tá, perfeito Pode ser Beleza Aí a gente vai mais uma Então tranquilo Tá Mano Cara, vai ter Rayquaza Foi Eu não queria jogar ele agora Mas tá bom Ele tem que mega evoluir Se não bugar, tá perfeito Vai, Rayquaza Pelo amor de Deus Mano, é que eu não sei o que funciona bem Quando você tem Rayquaza aqui Do que eu tenho Baseado no que eu tenho aqui Mano, eu também não faço ideia, velho Eu não sei porque eu vim com Rayquaza pra cá Tipo, tô mandando bem a real E nem também porque eu vim com um Kyogre Vou usar esse aqui Vai Nossa, por favor, Rayquaza O ataque é o primeiro Ele leva só num tapa, velho Ah não, o ataque é o primeiro Óbvio que ataque Você acha, velho Mas tem que levar num tapa só Não deu ruim total Nossa, mas eu vou ter que levar E tô aqui, ó Boa Era pra eu ter usado esse primeiro Tá, beleza Bom Tá, tá dando certo É que você jogou também a giratina, né, mano Aí você Deu mole Essa giratina é muito ruim, mano Deu mole Não, tá safe Aqui tá safe Aí você joga o quê? Aí eu quero jogar alguma coisa Só que minha batalha bugou Ah, cara, essa batalha é muito ruim, mano O que que isso acontece com você? Não sei Já restaurei o modpack duas vezes Eu vou jogar o Kyogre Já mandando bem a tru aqui Em cima do MMQ? É, mano Eu vou fazer o quê? Não sei Não sei o que você faz É muito aleatório Tá com o Kyogre, né É Nossa, ele não tá dando nada de dano, cara Me ajuda aí, MMQ Mano, vai dar muito ruim, cara Nossa, vai dar muito ruim isso daqui, velho Por favor, Kyogre Leve esse MMQ, Kyogre Ele é o meu maior problema, mano Muito obrigado, Kyogre Levou Levou Dragapult? Não, não vou usar Dragapult Não, você vai trocar Putz, se eu soubesse Vou Nossa Dragapult vai ficar por último Vai mesmo? Vai Mano, se bugar Se bugar o bagulho agora é muito roubado Roubou, mano Juro por Deus Olha aqui Sério? Tô, olha aqui Olha o meu mouse, ó Ah, cara Mas não é culpa minha Não é culpa minha Mas aqui não tem como eu perder, mano Não é bem real Tá, vai Tem, óbvio que tem Não tem Se eu jogasse mais champ, velho Sim Não tem como Não tem como Não tem como Peraí que tinha, peraí que tinha Eu joguei muito errado, mano Você acha que tinha? Mas tudo bem Joguei muito errado Se eu coloco isso aqui no Calyrex, eu ganho Não, se você coloca isso Talvez você ganharia Porque eu tenho mais Mano, eu ia usar esse no meu ginásio Só que aí Eu tenho Eu tenho dois aqui, ó Comentaram que seria talvez proibido, mano Porque? Não é proibido Bom Ah, também não vou fazer um ginásio Você quer que eu mando bem a real do Machamp? Ah Muito obrigado pela insígnia É É que o Machamp, ele tem um ataque que independente do Pokémon Você tem que ter uma habilidade pra cancelar Se você não cancelar, é hit kill Então o que eu faço? Eu coloco o Focus Sesh nele E pego o Machamp que tem a defesa pra contar um ataque Ou seja, nenhum Focus Sesh meu gastou, sabe? Mas eles aguentam, tipo, dois ataques Três Aí nesse aqui ele aguenta os ataques Só se esse ataque é hit kill Independente do Pokémon O único Pokémon seu que é contra O único Pokémon seu que é contra isso É o Mimikill Por isso que eu fiquei muito surpreso Quando não funcionou, tá ligado? O Mimikill, ele é muito roubado, mano Eu imaginei, eu imaginei Que eu ia ter que usar o meu Mimikill quando tem o Machamp Mas, é, ele é o único Ele é o único E sabe por que eu vim com o Kyogre? Eu não entendi o Kyogre, até agora Eu vou te falar a estratégia Porque ele é o único que ia aguentar a tapa do Mimikill Eu vim pensando nele Ou era o Kyogre ou era o meu Ash Greninja Só que eu postei no Kyogre Ué, tá bom então Mas, mais tarde não Se puderem me prestar Agora, agora, agora Tão meninão, né Vamos agora Então, minha máquina de troca fica lá embaixo Ah, dá nada, vamos lá Você subiu ou desceu? Subiu, é Tá, mas se fica lá embaixo Por que você subiu? Eu sou bom Cara, você colocou isso aqui agora Você colocou isso agora Ó, tá aqui meu Mimikill Com os ataques tudo arrumadinho e tal Você vai desafiar quem? O Iné O Iné? Ah, tá, eu confio Sabia que eu fiz esse Mewtwo Para lutar contra você E eu não usei ele? Me imagino, mano É porque, tipo assim Ó, resumindo Todo mundo sabe Embraça o MyChamp também Vou dizer que eu vou usar ele agora, mano Agora? É... Tá, você me devolve amanhã Porque eu tenho que desafiar as outras dinases, né Eu te devolvo literalmente amanhã, mano É só com o Iné Você quer os três? Só, tô dando... Não, não precisa me dar o Fox 7, não Não precisa me dar o Fox 7, não Tá, eu tenho três Você quer os três? É, pode ser... Dois Dois? Mano, você vai arrebentar ele com isso Você sabe, né? Eu também acho que sim E ele não vai te esperando por isso Cara, deixa eu ver qual Pokémon vou deixar que ser Qualquer um Eu já ganhei duas Insignias hoje, então Foi sofrido, mas eu consegui Eu sabia que eu conseguia derrotar o Felipe Desde o começo Não ia ser difícil pra mim Por conta da minha estratégia Mas eu joguei muito mal Da primeira vez Então... Bom... É, eu consegui a Insignia Ao total Tem Insignia de Lutador A do Fogo E a de Fantasma Ainda falta desafiar Do Voador Eu ganhado de Fada Do Dragão E do Metal Mas eu tenho uma estratégia Pra ganhar do Breno E ela vai ser muito boa E vai precisar dos três Machamp também Cara, isso é muito roubado E aí